Maio é considerado o mês das noivas e por isso a SBT em Você deste sábado é especial sobre casamentos. Já pensou em arrasar na pista de dança no dia da sua festa? Pois é, além de dança tem ainda decoração, bolo, música, fotografia, um lindo desfile de noivas com as tendências do momento. Muitas dicas para você organizar uma festa de casamento. Não dá para perder? Eu espero você!